Se alguém quer matar-me, amor, eu me mando em Stácio Vem junto ao passo, vem junto ao passo Do passista da escola de samba, do rato no Stácio Stácio, acalma os sentidos, dos erros que eu faço Trago, não traço, faço, não me caço O amor da morena, maldita, comigo eu despaço Eu fico mal, eu só avanço, amor Rolene, é um dia de paz É só o ódio, mas o amor Rolene, eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor, que me mate o Stácio Bem no compasso, bem junto ao passo Do passista da escola de samba, do rato no Stácio Stácio, acalma os sentidos, dos erros que eu faço Trago, não traço, faço, não me caço O amor da morena, maldita, comigo eu despaço Eu fico mal, eu só avanço, amor Rolene, é um dia de paz Rolene, eu já não penso mais 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 Aplausos Num dia de paz Eu só podo marcar o amor Além dele eu já não canso mais Vocês quero ver Se alguém me agarra de amor, me bate no espaço, em um compasso, Vem de um outro abraço, do fascista da escola de cima, do lado do Estácio, do Estácio. Obrigado.